Música Estou desde o início com o Ratinho Júnior e voto nele porque eu confio nele Eu era Luciana, agora eu sou o Ratinho Eu sou lá do Santa Rita e a gente vai de Ratinho Achei boas as propostas dele, precisamos do melhor para a nossa cidade Eu tenho esperança que tem muita mudança se ele ganhar Primeiro turno eu votei no Dut e agora eu vou votar no Ratinho Porque eu acho que ele tem umas boas propostas Eu voto no Ratinho Júnior porque eu quero renovação, gente nova Porque ele tem novas ideias e novos planos para Curitiba E eu estou desde o início com o Ratinho, confio nele Música